Jogos de corrida são fato consumado na indústria dos games há muitos anos. A gente tem sagas que marcaram época e formaram muitos motoristas, como o Burnout, e outros que começaram excelentes, mas desaprenderam a usar o GPS e meio que perderam o caminho em meio a tanta necessidade de velocidade. Contudo, existe uma trilogia um tanto esquecida nos dias de hoje, talvez porque o último jogo foi lançado 20 anos atrás, mas que quem conhece curte muito exatamente por causa da sua originalidade. O que você está fazendo? Ah, você sabe. Não, não pode ser. É, sim. Você está em Mega Race! Está pronto para uma maravilha da realidade virtual? Segundo a Wikipédia, em 1993 foram lançados 27 jogos de corrida para diversas plataformas. Boa parte deles tentava emular a experiência de uma corrida mais realista com um belo toque de arcade, já que simuladores de corrida mais realistas, como a gente vê hoje, não eram tecnologicamente viáveis. Então a gente tinha Ridge Racer, F1 Pole Position, Daytona USA e vários outros jogos inspirados por corridas reais e um ou outro que saía pela tangente, como Rock'n'Roll Racing e Mega Race. E é exatamente sobre esse último que a gente vai trocar uma ideia hoje. E aí, seres humanos e outras criaturas sencientes, eu sou o Lucas. Eu sou o Ricardo. Você está no Café Nover Drive e seja bem-vindo a mais um especial dos Dias dos Pais aqui no canal. E o assunto de hoje é Mega Race. Desenvolvido pela Cryo Interactive e publicado pela Mindscape no longínquo ano de 1993, Mega Race é o primeiro game de uma trilogia de jogos de corrida sci-fi no qual o foco é muito maior em obliterar a concorrência do que disputar colocações antes da linha de chegada. Até porque, se você fizer a última volta e o seu adversário continuar vivo, você perde. É definitivamente um jogo que ensina bastante sobre a importância do espírito esportivo nas competições. Coisa legal, ajuda a crescer e formar caráter. Verdade. Mas bora checar o jogo? Bora checar o jogo! A primeira coisa que você repara em Mega Race é que ele carrega o charme inegável dos jogos de FMV da década de 90. São diversas cenas com o apresentador Lance Boyle interpretado por Christian Erikson e dubladas em português epicamente por Elcio Sodré, o mesmo dublador do Shiryu e do Kakashi, pra você que é naruteiro dos anos 2000. E o meu jogo tem legendas em alemão por algum motivo que vai além da minha compreensão. E eu nem preciso dizer que só o fato do jogo ser dublado em português já é uma coisa incrível, né? Você me diz, alguém tem que fazer alguma coisa? Porque até meados de 2010, 2012, a gente sofria pra receber dublagens de qualidade até mesmo em jogos de estúdios grandes, jogos AAA e tudo mais, né? Isso quando eles eram dublados. E por mais que o jogo seja divertido, uma parte significativa do seu valor de entretenimento está nas cutscenes com o apresentador que em português ficou conhecido como Chico Flecha. Ele apresenta os cenários, as pistas, as gangues que você vai enfrentar e até mesmo os prêmios completamente sem noção que você recebe após ganhar algumas correiras. É um personagem completamente caricato, carregado de termos dos anos 90. Uou, tudo radical, cara! É isso aí! Desculpa, pode continuar. E com uma energia que lembra muito o mundo de Bikman e outros programas mais dois da TV. Inclusive, essa comparação com o mundo de Bikman faz mais sentido quando a gente presta atenção nas falas do personagem. Ele sempre tá falando de destruição, gangues violentas e sociedades estópicas, mas... Toda vez que você matar um líder... E quando eu digo matar, estou falando em virtualidade, não realidade, tá bom? Sempre lembrando que tudo em Mega Race é fictício, de mentirinha, virtual, ilusório. E ele fala tanto disso e com uma cara tão estranha às vezes que num ponto do jogo eu tava convencido de que ia ter um plot twist revelando que aquela realidade era muito mais perigosa e brutal do que realmente faz parecer. E que do nada o jogo ia se transformar em algo extremamente dark. Só que não. Parece até que eles tinham uma ideia mais pesada em mente, mas aí quiseram vender o jogo para um público infantil e precisaram falar que tudo aquilo era de mentira a cada 10 minutos. É, a história é exatamente o que parece. Um canal de TV irreal transmitindo uma corrida virtual apresentada por um anfitrião caricato que questiona sua própria existência. Uma paródia social com toques de Blade Runner e Robocop que caso você jogue na primeira dificuldade se repete eternamente alternando a ordem das cenas FMV aleatoriamente. E eu só demorei umas duas horas de jogo para perceber isso. É, considerando que o jogo tem 14 pistas, 5 ambientes diferentes, certo? E 5 gangues, com umas corridas que duram no máximo 5 minutos... Eu já entendi, não tem que ficar jogando na cara. Na primeira corrida, você percebe que Mega Race é um jogo extremamente simples. O que não o impede de ter uma cutscene de 7 minutos para introduzir aquele universo, o programa de TV que leva o nome do jogo e as diversas mecânicas nele presentes. Na história, nós somos o Vingador, e por mais que pareça o nome de algum anti-herói de quadrinhos, o vilão da caverna do dragão, aqui é só o nome dado ao escolhido por um programa de TV para participar da Mega Race, que é uma corrida virtual onde ninguém se machuca, na qual seu objetivo é derrotar algumas gangues e seus líderes durante as corridas. Durante porque o objetivo aqui é fazer os caras explodirem em milhares de pedacinhos, seja com suas armas, batendo nos carros deles ou jogando-os contra a parede. Até se você ultrapassar os caras, eles eventualmente explodem depois de um tempo. Em resumo, a história te coloca no papel de uma espécie de Frank Castle, só que dentro do carro, só que ele fica satisfeito em matar os bandidos só no GTA. Ao total, são 8 carros que você pode liberar, sendo que 3 já tem disponíveis e o restante você libera derrotando os líderes das gangues durante o programa. Cada carro tem uma aparência e painel diferentes, mas jogando não percebem nenhuma diferença mecânica ou de desempenho em qualquer um deles e, ainda que dispostas de maneiras diversas, as informações no painel são as mesmas para qualquer veículo. Você tem o SP, EM, DM, TH, um carrinho com marcações embaixo, um marcador bélico e a necessidade de ler o manual do jogo. É, Mega Race é um daqueles jogos que não te contam nada sobre a HUD dele, nem te dão maiores informações sobre como ele funciona na prática. Então, no máximo, você só consegue uma breve introdução sobre como as corridas funcionam no geral, como se você realmente estivesse participando de um evento. Mas, beleza. Eu acho que dá pra gente aprender enquanto a gente joga. A minha versão de Mega Race é a da Steam e, por sorte, eles disponibilizam um manual online que esclarece muita coisa. Lá, a gente tem a descrição dos botões do menu e as traduções das siglas no painel. Então, SP é a sua velocidade, EN é a munição ou energia das armas, DM é o dano que você aguenta, TH é o Thrill-O-Meter, traduzido como emocionômetro, que não funciona pra nada no jogo, não faz diferença nenhuma, o carrinho é o display do seu inimigo e o HP dele, e o marcador balístico é o seu tipo de arma, que no jogo diz que dá pra dividir entre metralhadora e lança-míssel, mas eu nunca troquei de arma durante todo o gameplay. E nenhum deles faz qualquer diferença pra valer. Os marcadores estão lá pra adicionar uma certa profundidade ou complexidade para o que você está fazendo na tela, que é, basicamente, mover o carrinho pra esquerda e pra direita, enquanto o cenário se move mais rápido ou mais lento, dependendo da velocidade que você acumula. Ou seja, a gente não tá correndo com o carro, mas sim controlando a pista. Mas a ideia que ele quer passar é de que a gente tá controlando o carro mesmo. Testa feita, cada corrida tem um punhado de competidores que você precisa ultrapassar ou destruir um a um a fim de conquistar a vitória. Na pista, existem diversos marcadores que trazem buffs e debuffs para o seu carro. Alguns fazem você perder velocidade, energia e pontos, enquanto outros aprimoram essas características, suas armas e proteções. E também existem alguns alteradores que fazem você derrapar, distorcem a tela e causam vários outros efeitos. O segredo dos alteradores principais é simples. Se a marcação está iluminada, ela é boa. Se estiver escura, é ruim. Mas existem algumas, como a Blind Zone e a No Weapon, que você precisa decorar o formato, porque elas também ficam acesas. E o gameplay é extremamente dependente desses detalhes, porque você só consegue alcançar seus adversários pegando os buffs de velocidade no momento certo. Se você tentar alcançá-los naturalmente, seu carro nunca chega no outro competidor. Isso deixa Mega Race mais com cara de jogo de ritmo do que jogo de corrida. Ele parece muito aqueles jogos que você tem que ficar passando de um lado pro outro na pista, desviando de obstáculos, pegando coisas no caminho. Tipo aqueles endless runners que nem Subway Surfers que você vê no celular e por aí vai. E pra aumentar essa sensação, ainda tem uma fase bônus que aparece de vez em quando, na qual o seu objetivo é desviar dos carros e acumular pontos pelo maior período de tempo possível. Por falar em jogar o carro pro lado, você deve estar se perguntando quais são os controles do jogo, já que ele não reconheceu nem o teclado nem o mouse. A versão da Steam reconhece o controle do Xbox. Originalmente, você pode controlar seu carro com o teclado ou movendo o mouse. Mas na versão da Steam, se você tiver o controle Xbox conectado ao PC, ele assume 100% dos controles durante a corrida. E olha, é super completo. É, o analógico esquerdo acelera quando você empurra ele pra frente, freia quando você puxa pra trás, e vira pra esquerda e direita quando você vira pra esquerda ou direita. E todos os outros botões que fazem alguma coisa, fazem a mesma coisa. Atirar pra frente. Eu disse que é super complexo. E o jogo é simplesmente isso. Diversas corridas em cenários diferentes, mecânicas super simples que focam muito mais no combate do que no gameplay de corrida em si. Simulação de combate. Muito combate. E FMV? Muito FMV. FMV? É, Full Motion Video. Full Motion Video. Vivendo e aprendendo? Yes. Filho também é cultura. Você viu? Eu achei que ele ia fazer uma sigla com FMV. Filho muito valioso, mas não. Filho muito valioso. Filho muito valioso. Mega Race é um jogo super criativo e relativamente revolucionário para sua época, mas que tem um gameplay simplista que, para os padrões de hoje, ficou claramente obsoleto, principalmente no que tange a sua diversidade. O que não tira o mérito dele continuar sendo bem divertido. Mais ou menos desafiador e super interessante por causa das suas sequências em FMV com o Chico Flecha, que, sem sombra de dúvida, valorizaram muito o jogo e a sua originalidade. Nada como ganhar um convite para passar a noite consigo mesmo, um segundo par de braços ou a biografia do próprio Chico, que... não parece uma leitura muito longa. Você até ficou assustado, certo? Sem contar as interrupções que ele faz quando você deixa o jogo parado com o tempo. E os nomes completamente bobos dos vilões, como Martelada, Cassetete ou Big Boy e seus ferramentas. Que é Lance Boyle o nome dele no original. Nossa. Sabe quem que dublou ele? Não. O mesmo cara que dublou o Shiryu. Shiryu é amigo. O Cavaleiro de Dragão dos... Nossa. Agora lembra ele, tá? E sabe, o mesmo cara que dublou ele também dublou o Godines do Chaves. Nossa. Por um episódio. Um episódio. Um episódio. Que era um episódio que ele não falava. A trilha sonora também é bacaninha, com músicas bem típicas para os jogos da época, feitas em formato midi e carregadas de nostalgia. E mesmo que o jogo não seja perfeito com algumas hitboxes dos alteradores que não registram corretamente e uma diversidade pequena de FMVs, já que você consegue ver todos os vídeos em mais ou menos 2 horas de gameplay, ele ainda é uma experiência muito boa que divertiu muita gente na década de 90 e ainda tem potencial para divertir nos dias de hoje. Se você não for um jovem chato que só pensa em gráfico. Mas para ver o final real do jogo, o final verdadeiro, você precisa jogar na... Para... Está acabando. Para ver o final verdadeiro do jogo, você precisa jogar na dificuldade Hardnet e derrotar todos os 5 líderes das gangues nas 14 pistas diferentes. Está pronto? Estão pronto! 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 Senhoras e senhores, temos um novo valente e indomável soldado em Mega Reis. O que acham disso? Valentão, você conseguiu! Graças a você, criminosos em todo lugar estão dizendo um ao outro, eu quero a minha mãe! Vingador, vejamos qual o fabuloso prêmio que você ganhou! É um convite para passar a noite consigo mesmo, incluindo um restaurante e um filme romântico. Com tudo pago por VOC, será que dá em casamento? Acredite, Vingador, você vai adorar o prêmio, eu certamente gostei. O que acham disso, senhoras e senhores? Como eu sempre digo, este show é um barato. Vocês assistiram a uma das melhores corridas Mega Reis, uma das maiores de todos os tempos. Ei, eu sou o Chico Flecha, o meu negócio é curtição. Tem manja a manja, né? Tem que arregaçar as mangas também. Além desse final, existem mais cinco dependendo das suas ações, tipo desistir das corridas, perder e sair e coisas do tipo. E o link para uma playlist completa com todos eles está na descrição, só que está em inglês. Detesto quando estragam o suspense. E por esse vídeo é só, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca a sua chance de fazer parte do rolê mais cafeinado do multiverso. Se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixa o seu like e também compartilha o vídeo para você fortalecer o projeto. E claro, considere se tornar membro se você quiser ajudar para valer mesmo. Considerações finais. Apoie o canal. Está esperando o quê? É dia dos pais, né? É dia dos pais. Exato. Eu aposto que o seu pai está falando... Pedido de pai, ninguém pode negar. Exato. E eu aposto que o seu pai quer se inscrever no canal também. Isso. Mostra para o seu pai. Duvido que ele não queira se inscrever. Ele vai falar, olha lá, tem pai aqui. Tem pai. Pais, fala com o pai. É isso aí. Fala com o pai do cara. Pai, dá uma olhadinha, assiste, curte, inscreva-se no canal. Está vendo? Game para frente. Se o seu pai pedir, você não pode negar dia dos pais. É isso. Presenta, então. Tem 300 e poucos vídeos aqui para ele assistir. É isso aí.